Primeiro, a gente precisa ter percepção do que significa a gente estar com naturalidade. E eu coloquei aqui algumas coisas que, para mim, são falar com naturalidade. E eu queria saber se você concorda comigo ou se você não concorda. Você conseguir falar com naturalidade é você conseguir, por exemplo, se virar em qualquer situação em francês. Que tipo de situações poderiam ser? O momento em que você precisa pedir ajuda. O momento em que você precisa comprar coisas em francês. Ou que você tem que pedir informações. Entender as explicações. Todas essas coisas, todas essas situações, são situações em que você fala com naturalidade quando você consegue usar a língua francesa para se fazer entender e para você ser entendido ou entendida. Para falar francês com naturalidade, não quer dizer que você vai falar todas as palavras perfeitamente certas ou exatamente como um francês ou como alguém de língua francesa. Mas sim que você tem o foco na explicação. que é o que importa e que as pessoas conseguem ver você ouvi-lo, ouvi-la e perceber que você realmente fala com naturalidade em francês. Por que eu quero partir desse ponto? Porque não adianta você focar na coisa errada. Normalmente, as primeiras palavras que as pessoas costumam aprender são palavras como bonjour, bonsoir, salut. Enquanto eu vou falando as palavras, eu queria saber quem aqui conhece ou não conhece uma dessas palavras e se tem outras palavras que você também aprendeu logo de começo e que era uma dessas palavras que você não sabia muito bem o que fazer com ela, sabe? Aquelas coisas de Ah, eu sei francês. Aí sabe duas ou três palavras, mas não sabe usar, de fato. Não tem nenhuma naturalidade na hora de falar, porque até nem sequer consegue, na verdade, falar. Então a gente tem aqui algumas palavras como bonjour, bonsoir, salut, que são três formas da gente se cumprimentar e que, em geral, vocês aprendem rapidamente. Depois tem aquela expressão je m'appelle, je m'appelle, é um verbo, né? Que significa eu me chamo, eu uso isso para me apresentar. Ou então os nomes dos países, France, Brésil, ou o nome do país onde você está, o nome da nacionalidade, français, française, brésiliano, brésiliano, ou expressões como je t'aime, porque o francês é tido como uma das línguas mais, mais românticas do mundo. E aí, por isso, as expressões de amor são muito ligadas à língua francesa, né? Outras coisas que, em geral, vocês aprendem rapidamente. Merci, merci beaucoup, monsieur, madame. Essa foi a minha primeira lista que eu criei aqui. Mas eu queria saber se tem alguma palavra que eu não coloquei aqui e que você aprendeu logo de partida. Em geral, a gente começa a juntar um monte de coisa. Ai, como fala isso? Como fala aquilo? Como fala aquilo? Só que, em geral, quando as pessoas fazem isso, elas fazem isso de uma forma muito solta, que não está conectada a uma situação de comunicação real. Ah, ça va, désolé, estou vendo aqui vocês colocarem algumas outras coisas. perfeito, s'il vous plaît. Então, vocês estão vendo? São coisas soltas. A gente esbarra aqui em um embate. Qual é o embate? Como que eu saio dessas palavras e vou finalmente conseguir falar com naturalidade em francês? Para que isso aconteça, tem um passo a passo que precisa ser feito, que precisa ser executado. A maior parte das pessoas acaba desistindo antes disso. E outras pessoas aprendem coisas que não estão tão certas assim. E por que que é essa confusão ou outras confusões parecidas? Porque vocês aprendem pelo som. Está tudo certo. A gente aprende assim mesmo. Pelo som, mas a gente precisa fazer alguma coisa para que desse som eu saiba usar essa expressão ou essa palavra em diversas situações e eu tenha a liberdade de criar as minhas próprias frases e me estressar realmente. Bom, eu não sei se todo mundo que está aqui sabe, mas eu sou a Elisa, sou brasileira, minha mãe é francesa, meu pai é brasileiro e como eu sempre falei francês e português, eu sempre procurei quais eram as pontes entre os dois idiomas. E é assim que eu criei o método do francês ativo que eu uso até hoje com os meus alunos há mais de 15 anos e é esse método que vai fazer a diferença para você para que você consiga passar desse ponto para o próximo. Alguém aqui falou de aprender verbos. Então, aqui que está o ponto. As pessoas vão querer começar com essas palavras que começaram a aprender e em geral o que as pessoas fazem? Dessas palavras elas acham que o próximo passo é aprender os verbos. Só que é aí que as pessoas se frustram para caramba no processo. Porque vira uma coisa divertida aprender como fala copa como fala caneta como fala tal coisa a uma coisa extremamente chata. O que é essa coisa extremamente chata? Tem que aprender a estrutura e as regras. Só que o que acontece é que as pessoas desistem porque essa coisa chata ela não é só chata porque é chata aprender verbo. Não é que é chata aprender verbo mas o que é muito trabalhoso e é eterno é um processo eterno. É como se eu te dissesse que você tem que aprender a contar até o infinito. Cara a contar até o infinito vamos ser sinceros nenhum de nós sabe contar até o infinito. A gente nunca ficou treinando isso. A gente treina usar os números não contar até o infinito antes de usar os números. Então você percebe a mesma coisa acontece com os verbos. Se você começa com algumas palavras e você acha que o seu próximo passo são os verbos saiba disso. Você está tremendamente enganado ou enganado. E aí eu vejo que as pessoas ficam batendo cabeça ficam tentando aprender por muito tempo por justamente ir para o caminho errado. Não é que é errado que tipo tem um certo e um errado. Não. É que tem um caminho que dá muito mais certo muito mais resultado e que faz com que você não precise viver o que a Luísa Mello está contando aqui. Ela falou que ela achava e que parou o francês exatamente por isso. Não precisa das palavras ir para os verbos. Então o que você precisa não é curtir para os verbos mas é dar o próximo passo que é construir frases. Luísa, mas como eu vou construir frases sem o verbo? Não. Obviamente quando você vai fazer isso quando você vai construir as suas frases você vai precisar de verbos. Só que antes de você pensar que o seu próximo passo é estudar verbos a coisa toda você tem que pensar na comunicação. O seu foco é a comunicação e que o seu próximo passo portanto é construir frases para situações de comunicação nas quais você queira se virar nas quais você queira usar que você queira expressar coisas. Então você vai começar a juntar os elementos como? Partindo daquelas palavras que você teve acesso no começo daquelas palavras que você começou a descobrir vou juntar os elementos para construir um sentido. Vou criar um exemplo super simples. Eu aprendi bonjour eu aprendi então eu posso falar bonjour je m'appelle Elisa je suis brasilienne bonjour je m'appelle Elisa je suis brasilienne eu parto de uma frase simples e aí eu vou começar a me dar conta de que não sei de tudo tem um monte de palavras que eu não sei tem verbos que eu não sei mas ao invés de eu falar então vamos lá deixa eu conjugar deixa eu aprender a conjugar os principais verbos do porto do francês e aí sair conjugando o verbo primeiro me coloco numa situação de comunicação primeiro eu preciso da língua para eu precisar usar a língua e aí depois agora sim e depois eu vou buscar como se diz as coisas é uma inversão de papéis não é que eu vou fazer uma coleção de como se diz isso como se diz aquilo como se diz aquilo como se diz aquilo mas eu vou usar a língua e ao usar a língua eu vou pensar putz eu preciso comprar uma pomada como é que fala pomada em francês e por aí vai então eu tô falando por aí vai porque você vai replicar isso para as diversas situações que você precisar e aí então aqui eu coloquei juntar os elementos perceber o que você ainda não sabe e aí buscar o conhecimento essas três etapas elas vão acontecer sempre você sempre vai juntar os elementos tentar falar uma coisa perceber aquilo que você não fala aquilo que você não consegue o que você não sabe e aí o conhecimento buscou o conhecimento buscou a informação que você estava precisando vai começar de novo aí eu testo falar de novo e por aí vai então é um ciclo isso vai se repetindo sem fim e é assim que a gente consegue falar francês tá bom ah é mágica não não é mágica é método é claro que se você tem um direcionamento se você tem acompanhamento vai ficar muito mais fácil você fazer esse recurso e aí E aí